Como que a gente faz para conseguir um juros mais baixo? Quem que define os juros? É o banco ou é a concessionária? Tudo isso hoje a gente vai falar nesse vídeo. Acompanhe! Essa aqui é a Ita, da Landbus, que é um dos bancos que a gente tem parceria na Direct para fazer financiamento e a gente está conversando aqui sobre crédito, taxa de juros e como que funciona tudo isso. Uma pergunta muito importante é sobre os juros. Quem que decide os juros? É a concessionária ou é o banco? É o banco. A concessionária não tem nenhum poder de decisão quanto à taxa de juros. O poder que a concessionária tem é de escolher vários bancos que vai qualificar. Cada cliente tem um perfil e ele qualifica para um ou mais bancos. A concessionária vai enviar para aquele banco que melhor aquele cliente cabe. Porque o melhor adio que o cliente adquirir, melhor para a concessionária porque aquele cliente vai sair feliz lá. Então, quem decide a taxa de juros é o banco baseado no perfil do cliente, no perfil do carro, se o cliente tem social ou se o cliente não tem social, quais são as documentações que o cliente tem, qual o down payment que está disponível. Quanto menor o down payment, maior a taxa de juros. Muito obrigada. E se vocês tiverem mais perguntas, manda pelo inbox ou manda para o meu e-mail regerifoundmycar.com que a gente volta aqui, entrevista a Ita de novo e tira todas as dúvidas. A gente se vê em breve. Tchau. Tchau.